Você sabia que a irritação também leva à morte? Pois é, fica comigo que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e entender os nossos limites. E aí, você conhece o seu limite? Chama a vinheta, produção! Hello, popper! Que alegria ter você aqui com a gente no Espírita Pop. Eu sou Yasmin e você pode me chamar de Aça. Sabe, esses dias eu estava lendo o livro Cartas e Crônicas do Irmão X, que é o Humberto de Campos, caso você não saiba, e eu me deparei com o caso do Belarmino Bicas. Belarmino Bicas, grava esse nome aí na sua mente. O nome até pode ser um pouquinho engraçado, mas a história não é engraçada não, viu? O que acontece, resumidamente, é que o Belarmino Bicas desencarna com 58 anos de idade depois de ter dedicado 20 anos da sua vida inteirinha ao Espiritismo. Desencarnou novo, né? Desencarnou jovem, 50 anos de idade. Pois é. Alerta de spoiler pra você, popper! Era pra ele ter vivido, ou seja, estar encarnado, até os seus 80 anos de idade. Mas devido a irritações, a mágoas, a raiva, ele retornou à pátria espiritual, ele desencarnou na condição de suicida indireto. Pois é. Você conhece esse termo? A gente já falou sobre ele aqui no Pop mesmo, mas pra recapitular rapidinho, caso você ainda não tenha ouvido falar sobre isso. O suicídio indireto é todo aquele que não quer cometer o suicídio conscientemente, mas por causa das suas ações prejudiciais ao corpo físico, acaba morrendo antes do tempo. E vale lembrar que o suicídio indireto, inconsciente, também vem do nosso emocional. Também vem do nosso pensamento. Beleza. Mas você deve estar aí se perguntando, ok, Yasmin, o que que isso tem a ver com limites? Tem tudo a ver, popper. Tem tudo a ver. Veja bem, olha só. Na história narrada pelo Humberto de Campos, lá no livro que eu mencionei, ele conta que o coitado do Belarmino desencarnou por causa de... Ó, vai, fica em choque comigo, vive esse choque comigo. 16.386 exasperações inúteis. Ou seja, 16.386 momentos e situações de raiva, de irritação, de mágoa, de desgosto, de angústia e por aí vai. E tudo provocado por ele mesmo. Daí vem o inútil, né, que o texto fala, exasperações inúteis, que o texto vai estar mencionando. É muita situação tensa, você não acha, imagina viver 16.386 momentos de situações tensas, de passação de raiva, é muita coisa. E na história, o Humberto de Campos, ele nos deixa a lista que o Belarmino Bicas entregou pra ele. E são muitos, muitos itens. Mas eu vou pedir licença aqui, pra ler pra vocês, os que se identificam mais com a nossa vida aqui no planetinha Terra, esse planeta azulzinho maravilhoso que vocês sabem que eu amo de paixão, e que rola no nosso dia a dia atualmente. Então olha só, no livro diz assim, Belarmino Bicas, o nome do nosso querido. Número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas. E aí fala o ano de 1936 a 1956, que era o ano que ele estava, o período de tempo que ele estava encarnado. Então olha só, ele teve 1.811 situações, né? Em razão de contrariedades com a família. 614 por mal entendidos com o vizinho, entrou até os vizinhos na conta. 1.015 por entrar em choque com o chefe de serviço, né? Se estressar no serviço, bater de frente, discutir, querer ter razão. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. De ir lá, brigar, discutir, ao invés de sentar, conversar, buscar, né? Ter a paz do Cristo, que é a mansidão na gente saber falar. E essa última que eu vou trazer aqui, são muitas outras, mas eu vou trazer só essas. E essa última me pegou. 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Essa daqui é pra acabar com o coração de nós, fanfiqueiros, que gostamos de imaginar cenários tristes, péssimos, trágicos, que nunca vão acontecer. E aí a gente acaba, ai meu Deus, imagina se isso acontece. Sofre daquele jeito. Se você é fanfiqueiro, fanfiqueira, já tá sabendo que, ó, vamos calmar isso aí. Vamos baixar essa fanfic, porque não dá pra gente ir assim, né? Assim, se você quiser ler esse caso na íntegra, entender na íntegra, eu vou pedir pra galera aqui do POP deixar aqui na descrição o link onde você encontra o livro, tá bem? Você encontra o capítulo do Belarmino Bigas. Ok. Mas como será que está a nossa continha? Caso você não saiba, o nosso perispírito, ele também tem a função de ser o nosso HD. O nosso banco de dados, de tudo que a gente faz. Pensamentos, sentimentos, ações, vontades, enfim. E na espiritualidade, nós temos acesso a essas informações numéricas no detalhe. Vocês não estão entendendo. No detalhe. É chocante nós conseguirmos acessar essa informação numérica no detalhe, depois do desencarno, e claro, de acordo com o nosso nível, né, de consciência, adaptação ao ambiente. Mas é aquilo. Muitas pessoas podem nos dizer que, ah, é normal o fulano ser esquentadinho. Ah, é normal o fulano ser mais brigão. Ah, é normal que a ciclona está sempre estressada. É comum, ela vive estressada. Potter. Pega a visão. O normal nem sempre é tão normal assim quando a gente olha com o filtro da vida eterna. O normal, ele não vai ser normal quando a gente avalia que somos espíritos eternos e que é a nossa lei de causa e efeito. Toda ação vai provocar uma reação. É inerente. Não temos como fugir disso. Então, vamos parar de viver por viver e começar a viver de uma forma um pouco mais consciente. O processo do nosso autoconhecimento, com a base do espiritismo, salva vidas. E eu digo que salva vidas, literalmente. Olha essa situação do Belarmino Bicas. Espírita, estava lá. Mas ainda assim, rígido, extremamente rígido com aquilo que ele precisava melhorar. E sabia que precisava. Porque o espiritismo nos instrui, mostra pra nós, ó. Se você sentir raiva, isso aqui vai acontecer com o seu corpo. Se você sentir marco, isso aqui vai acontecer com o seu corpo. E ainda assim, nós optamos por viver essas sensações mundanas e não a buscar um autoconhecimento, uma ajuda, enfim, né? Cada um encontrando o seu caminho. Porém, o espiritismo está ali pra nos avisar. Então, o espiritismo, ele salva vidas. Quando nós embasamos o nosso autoconhecimento nessa busca. E assim, você se conhece. Você sabe o que te faz mal, o que te causa dor. E além disso, você sabe como se controlar e encontrar a harmonia no seu templo íntimo. Com essa busca, essa jornada do nosso processo do autoconhecimento junto com o espiritismo. Porque o espiritismo, ele vai vir pra te mostrar que é indispensável que você se conheça e siga buscando se conhecer. E além disso, o espiritismo, ele nos orienta acerca da racionalidade do que está acontecendo na nossa vida. A gente para de olhar as situações acreditando que é o acaso. A racionalidade no sentido de que todas as situações que chegam até nós tem um para quê por trás. É o famoso nada de graça, sabe? E a gente sabe que muitas, se não quase todas elas, são reflexos daquilo que nós mesmos fizemos e que estão aí no nosso caminho pra que a gente possa vencer. E no caso do Belarmino, olha a quantidade de situação que ele mesmo criou e acabou se prejudicando a ponto de desencarnar como suicídio indireto. E nós, vou falar de nós aqui, seres humanos encarnados no planeta Terra, nós sem pensar, fazemos muito isso sem perceber. Aí eu te pergunto, quantas vezes aí você já fez algo que te prejudicou apenas pra agradar alguém? Ou até mesmo seguiu com algo que sabia que não era bom pra você, mas... Ah, pra que eu vou me preocupar, né? Deixa eu continuar comendo aqui esse balde de fritura? Ou bebendo esse caminhão de cerveja? Fumando esse tanto de cigarro? Xingando as pessoas? É isso, eu tô na Terra é pra viver. É aquela filosofia da gente só vive uma vez. Ah, escuta. Eu não tô aqui pra dizer que eu, que você, que nós precisamos atingir a perfeição nessa encarnação. Eu tô aqui pra te lembrar que você é protagonista da sua existência. É simples. Quem manda na sua vida é você. Quem escolhe por você é você. Ah, Yasmin, mas eu vivo num ambiente de muita pressão. Eu vivo num ambiente onde eu aprendi a ser assim. Eu vivo num ambiente que a situação é essa. Ainda assim, se você chegou até aqui, Popper, saiba que o protagonismo da sua vida, ele é todinho seu. E o Espiritismo te ajuda a ir pro caminho certo. Olha só, Emmanuel, ele vai ser categórico quando ele nos fala sobre isso, sobre esse protagonismo, pensando na convivência com o outro. Ele diz assim, ó. É essa calma que Emmanuel cita que nos faz entender o nosso limite. Calma pra gente aceitar o que a gente não pode mudar. Calma pra gente entender o que nós podemos fazer, onde nós podemos agir. Calma pra perceber quais são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós agimos. O que nos movimenta a agir? Onde está o nosso impulso da ação? Com calma nós conseguimos perceber como nós somos. E calma também pra saber dizer, não, opa, eu não quero, eu não gosto, eu não vou. Ah, mas fuma aqui esse cigarro. Não quero, meu querido, mas não fuma uma maconha, não quero. Não gosto, não vou. Eu sou o dono da minha vida, eu sou dona da minha vida e dona das minhas escolhas também, Popper. A gente vai por aí. E você não precisa abrir mão do que é saudável apenas pra se encaixar em um grupo ou algum movimento que exige que você tenha as mesmas atitudes prejudiciais. Ah, eu não vou ser popular se eu não beber agora, eu não vou ser popular se eu não for pra festa, eu não vou ser popular. Gente, pra que ser popular no mundo se a gente pode ser popular, né, no plano espiritual, né, depois de ter vencido aí uma encarnação com calma, com tranquilidade e servindo, vivendo bem. É muito gostoso viver no bem e para o bem. A nossa vida muda. O espiritismo, ó, é o mapa. A gente só precisa caminhar. Ele vai dar o mapa, a gente só tem que caminhar. Ou ainda assim, uma coisa que eu quero falar também, é a gente repetir comportamentos negativos que a gente cresceu vendo apenas porque, ah, é de família. Eu faço isso porque é de família, eu penso assim porque é de família, eu gosto disso porque é de família. Gente, nós já falamos sobre a família aqui no POP. Inclusive, se você não viu, pode ver que a gente tem um programa falando sobre família. É assim, a sua família vai ser o seu primeiro compromisso no resgate, né, do que você precisa, só que não é porque eles têm o comportamento A que você tem que ter o comportamento A também. Se você já vê que, ah, isso aqui não é tão legal, eu sei que isso aqui não vai ser bom pra mim, você não precisa seguir nesse comportamento só porque é de família. O nosso papel aqui é ser diferentão. Eu gosto de pensar que a doutrina espírita nos transforma em pessoas diferentonas, mas diferentonas do bem, que conhecem os seus limites, que sabem se impor com a educação, e assim a gente vai e é melhor todos os dias um pouquinho, né? Até porque colocar limite é importante pra tudo que a gente for fazer, senão a gente não vai chegar em nada, a gente vai estar num ponto de estar vivendo pra agradar os outros. A gente vai estar num ponto de estar vivendo pra pertencer aos lugares, viver irritações desnecessárias, se perder na baladinha, se perder na droga, se perder no sexo desenfreado, naquela coisa promíscua, e aí quando vê, desencarnou por suicídio, indireto, chega no plano espiritual, como nós vemos muitos dos nossos irmãos aí nas reuniões mediúnicas ao longo aí do mundo todo, que chega dizendo, mas eu não sabia, eu não sabia que beber causava isso, eu não sabia que comer demais causava isso, eu não sabia que fumar causava isso, eu não sabia que eu poderia morrer por causa da raiva. Então tá na hora da gente, dedinho na consciência, e opa, o que eu tô fazendo hoje? E assim, gente, a gente não precisa do desencarne pra viver o processo de arrependimento, porque é isso que acontece com esses irmãos, né? Através do arrependimento, eles encontram os meios e fazem a sua transformação, fazem a sua cura, mas a gente não precisa desencarnar pra viver esse processo. Você não precisa morrer pra perceber que as suas ações estão te matando, e você não precisa morrer pra perceber que o seu estresse está te matando, que a raiva pode te matar. Calma, para, respira, e se perceba. Você conhece o seu limite, você tem deixado claro pra todas as pessoas na sua volta e pra situações onde você está, né, inserido, inserida, o que você aceita e o que você não aceita, de forma muito educada. Lembra do protagonismo? Pois é. Quem direciona a sua vida é você. Então estude, busque conhecimento, respire fundo, e encontre o que te leva ao equilíbrio. Vá no centro espírita, faça um atendimento fraterno, tome passe. Lembra que o centro espírita é um hospital que nos cura sempre que vamos lá, e nós não precisamos ir no centro espírita só quando a coisa aperta. É aquela coisa, vamos prevenir pra não precisar remediar. E como é que a gente previne? Vai lá, assiste uma palestra. Vai lá, conversa com alguém. Eu faço isso quase sempre, quando eu me sinto sobrecarregada. Eu vou no centro espírita, catuguendo atendimentos fraternos, assim, ó, preciso conversar que eu tô me sentindo pesada. E lá eu abro meu coração. O centro espírita é um local onde a própria espiritualidade que está ali, os nossos irmãos que estão ali da espiritualidade, orientam e auxiliam através da intuição aquela pessoa que tá conversando com a gente. Já rolou contigo? Você chegou no centro espírita, ouviu a palestra e pensou assim, nossa, isso aqui era pra mim? É porque a espiritualidade auxiliou. E lembrando, gente, Espírito é ser humano invisível. Eu gosto de pensar assim. Porque a gente como a gente, uns estão em um grau bem mais alto, né? Já estão brilhosinhos da galáxia, e outros estão em um grauzinho um pouco mais baixo. Porém, gente como a gente. Então, Popper, você tem tudo na mão pra viver uma vida equilibrada e escolher ter serenidade. Coloque seus limites com a educação ao invés de impor e traz na sua fala uma fala mais acolhedora. A escolha é 100% sua. O Espiritismo vai te orientar no como fazer isso. Ok, Yas, mas por onde eu começo? Por onde é que eu vou? Vai nas obras básicas. Tá curioso? Sabe aquele dia que a gente tá num TED, final de domingo? Aquele TED bate? Pega o livro dos Espíritos, abre a casa e lê. Tudo que você quiser saber vai estar lá. Ah, mas fala sobre aliens. Eu, né? Eu gosto de falar sobre alienígenas. Fala sobre aliens, fala. Fala sobre família, fala. Fala sobre limite, fala. E fala com embasamento no Cristo também. E isso é muito importante. Porque Jesus, ele não te criou, ele não te fez pra você viver uma vida comum. Jesus te fez pra que você se conheça, pra que você se ame, e pra que você espalhe amor em tudo que você fizer. Mas como é que a gente vai espalhar amor se a gente ainda não conhece os nossos limites pra entender o que nos faz mal, o que não nos faz mal, pra onde que nós devemos ir, como nós devemos ir. Eu penso que o Espiritismo, ele transforma a nossa vida quando a gente começa a usar ele, não só como fonte de conhecimento geral sobre a vida dos Espíritos e sobre como tudo acontece depois que a gente desencarna. Mas também sobre o que nós podemos aplicar agora, aqui, 100%, vivíssimos, né, no corpo, vivíssimos da Silva no nosso corpite feito de carne, pra que quando a gente desencarna, né, quando a gente passe para o outro lado da vida que não é lá, é ali, é como atravessar uma porta, nós encontremos uma boa realidade, uma alegria que nós conseguimos vencer aquilo que a gente precisava vencer e melhor ainda. Através dos nossos limites, aqueles que eram nossos inimigos vão se tornar pessoas de maior afeição a nós. A gente não precisa sair abraçando, mas a gente entende que faz parte do nosso limite perdoar, faz parte do nosso limite entender como as pessoas funcionam e seguir em frente, sem carregar o peso da mágoa. Então, Popper, viva a vida com mais leveza, busque conhecer os seus limites e assim, vamos prevenir pra que nós não venhamos a ser o Belarmino Bicas, que Deus abençoe esse espírito maravilhoso que vem nos trazer essa lição e vamos aproveitar que foi uma lição mesmo pra usar isso a nosso favor, pra que nós não venhamos a nos encontrar em uma situação de suicídio indireto. Nossa, Yasmin, mas e agora? Eu passei a vida toda bebendo, fumando, fazendo festa, vivendo na promiscuidade, meu Deus, já era, já era, perdi tudo. Não, gente, a vida no bem é tipo dieta. Sempre é tempo da gente começar a comer melhor, é comer mais saudável. E sempre é tempo da gente começar a viver de uma forma melhor vinculada ao bem. Não importa o que você fez ontem, importa o que você vai fazer agora. Porque o ontem você já tá colhendo as consequências e se elas não estão vindo ainda, elas vão vir e isso não é pra te assustar. É pra que você tenha a certeza de que o que você faz agora impacta, pra que até que essas consequências venham um pouco mais ou menos. Então, vamos começar a trabalhar no bem, arregaçar as mangas, olhar pro lado, se vincula a um projeto voluntário, se vincula a algum projeto social que faça bem, vai trabalhar com crianças, gente, evangelização, maravilhoso. Trabalhe como auxiliar e você vai ver um espiritismo totalmente novo, um conhecimento totalmente diferente. É muito bom a gente estar pertinho das crianças, porque aquele brilho no olho reacende em nós. A chama da vontade de aprender. Então, se você não sabe por onde começar, vai pra evangelização. A evangelização é saudável, a evangelização é saúde, bem saúde, saúde pro corpo, saúde pro espírito, saúde pra nossa mente, pro nosso coração. Beleza, Popper? Conto com você na próxima, hein? A gente se vê aqui no próximo Espírita Pop e nos outros caminhos que esse mundo ir lá nos levar, não é mesmo? A gente nunca sabe quando a gente vai se encontrar, mas tomara que em algum momento a gente possa se encontrar lá na espiritualidade, quando nós já formos, né, todos espíritos um pouquinho mais elevados, se encontrando nas bandas intergalácticas. Vocês vão me ver bastante pegando os ônibus de turismo pra conhecer outros planetas, pode ter certeza. Combinado? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até uma próxima. Tchau!